Esse é o Cameraman Gostou, gente? Gostou, gente? Quero ver mas sorrir Quero ver lá cantar Quero ver lá cantar Dançar sem parar Quero ver lá sorrir Quero ver lá cantar Pega um gol no seu corpo, dança sem parar É bonita seus cabelos, que me veio E o seu corpo, mas o corpo tem que irá O seu olhar desperte em uma vontade Que enlouqueceu, me perdi, me entregar Quando ela dança, todo mundo se agita E o povo grita o seu olho sem parar É a senhora, sombra rosa, não dá pra mim É a mulher, porque eu vivo a chamar Quero ver a sorrir, quero ver a vontade Quero ver o seu corpo, dança sem parar Quero ver o seu sorriso, quero ver a vontade Quero ver o seu corpo, dança sem parar Dentro de mim mandou acesa uma chama Que se inflama, se ela está perto de mim Queria ser todas as coisas que ela gosta Queria ser o seu princípio, o seu seu fim Quando ela dança, todo mundo se agita E o povo grita o seu olho sem parar É a senhora, sombra rosa, não dá pra mim É a mulher, porque eu vivo a sonhar Quero ver a sorrir, quero ver a vontade Quero ver o seu corpo, dança sem parar Quero ver a sorrir, quero ver a vontade Quero ver a sorrir, quero ver o seu corpo, dança sem parar Obrigado.